Olá meus amigos, hoje decidi fazer um vídeo para vos falar sobre a ação das canas de pesca. Não há ação se é parabólica, semi-parabólica, se é de ponteira. Este tipo aqui da ação que eu estou a falar. Ok? Então, podemos começar já por esta cana de surfcassing que fala em 100, 250 gramas. Há muito pessoal que confunde a ação com a resistência das canas. Então, a ação das canas é a margem de peso com que elas trabalham melhor para fazer lançamentos. Por exemplo, numa cana de praia de surfcassing, que é o caso desta, diz 100 a 250 gramas. Deixa eu confirmar. Sim, 100 a 250 gramas. O pessoal pensa, só posso lançar até 250 gramas. Sim, acho que ninguém usa mais de 250 gramas para fazer um lançamento. Mas isso é em a gramagem com que ela trabalha melhor. Eu posso pôr 400 gramas numa cana e lançar. Obviamente, 250 gramas é o limite. A cana vai trabalhar bem. Depende de cana para cana. Neste caso, estamos a falar de surfcassing. Mas uma cana que diga uma ação de 100 a 250 gramas, pode trabalhar bem com 160 a 140 gramas por aí. Tirar o melhor partido da cana. E 250 gramas é o limite. Ou seja, vamos pôr 100 a 200 gramas porque é a maioria das canas de surfcassing. Se uma cana tem a ação de 100 a 200, podemos piscar com 200 gramas, mas obviamente estamos a piscar no limite da cana ou não vamos puxar por ela como puxamos com 100 a 120 ou 150. Se está no limite, nas 200 gramas, que é a maioria das canas de surfcassing, temos que ter a noção que estamos a piscar no limite e não podemos apertar com a cana, pôr toda a nossa força, toda a nossa técnica num lançamento com 200 gramas porque vamos destruir a cana. Pelo menos quem consegue puxar realmente bem para uma cana. Então é o seguinte, já percebemos a parte do peso limite, o peso máximo que a cana suporta ao lançamento. E agora, porquê de 100 a 200? Então se for 80 gramas, se for 50 gramas, não posso lançar? Pode. Eu vou-vos explicar porquê. Porquê é que não é de 0 a 200? Porquê é que há de ser de 100 a 200 e não de 0 a 200? Eu passo a explicar. Supostamente uma cana de 100 a 200 gramas, com menos de 100 gramas, ela não consegue armar. Chama-se armar, vamos supor que isto é uma cana montada, seja de praia, seja de spinning, uma cana montada, e vamos fazer um lançamento. Chama-se armar quando a cana, neste caso faz conto que temos 150 gramas, quando a cana armou. A cana está armada, tem uma reserva de energia muito grande, uma potência, que vai disparar. Armar a cana é dobrar a cana para conseguir ganhar potência para o lançamento. As canas de surfcasse, por exemplo, dizem 100 a 200, vamos falar assim grosseiramente porque é a maioria, porque com menos de 100 gramas não conseguimos armar a cana, não conseguimos com que ela arme toda a sua potência para disparar. Eu posso lançar 80 gramas, posso lançar 50, 20 gramas, até 10, só que ela vai lançar assim, vai lançar pouco. Ela não vai armar o suficiente para realmente lançar longe. Isso aplica-se muito também nas canas de spinning. Muita gente confunde, por exemplo, uma cana de 20 a 80 gramas, ou 20 a 60 gramas. Aí é mais notório. Conseguimos lançar perfeitamente amostras para cima de 20 gramas, mas se for menos de 20 gramas, temos muita dificuldade em lançar. Porquê? Porque a cana não armou com o peso. E é aí que está uma grande confusão. Muitos pescadores confundem a ação da cana, que é a ação para o lançamento, que ela é mais indicada para lançar X gramagem, com a resistência da cana. Eu posso ter uma cana, como existe muito de boia, por exemplo, de 20 a 80 gramas, com uma ação de 20 a 80 gramas, mas é uma cana que levanta 5 quilos. Então, é uma cana extremamente robusta. Se a cana consegue levantar 5 quilos, que é muito peso, mas porquê é que ela não pode lançar mais de 80 gramas? Se ela se levanta 5 quilos. Porque com mais de 80 gramas ela não vai ter a resposta tão perfeita. É a mesma coisa que eu vos disse, que uma cana de 100 e 200 até pode-se lançar mais de 200. Não é da mesma maneira como a cana de boia. Eu até posso lançar 100 gramas ou 150 ou até 200, mas não estou a tirar partido da cana. Outro exemplo. As canas de barco, vamos também falar de uma maneira grosseira para simplificar as coisas. A maioria das canas de barco são 100 a 200 gramas. E o pessoal pensa assim, mas esta cana é forte. A ação das canas de barco é medida para lançar assim, para a frente. Qualquer cana de barco que tenha uma ação de 100 a 200 gramas, eu posso colocar 1 quilo, 2 quilos a fazer de chumbada, se fizer como a maioria dos pescadores de barco faz, que é deixar cair. Porque se uma cana de barco, embora tenha a ação de 100 a 200, não conseguir puxar uma chumbada de quilo, também não posso buscar um safilo, não posso buscar um pargo, não posso apanhar um peixe maior, porque ela não vai aguentar. Ok? Perceberam? A ação da cana é para lançar 100 a 200 gramas nas canas de barco, é para lançar assim, à frente. Pescadores que fazem pesca de competição de barco é que fazem esse tipo de lançamento. O pescador mais comum lança um bocadinho para a frente ou deixa cair. Quer dizer que eu com uma cana de barco 100 a 200 gramas, é a ação indicada para o lançamento na cana, eu posso usar até uma chumbada de quilo. Porque se ela não suportar deixar cair uma chumbada de quilo e recuperar, ela também não vai suportar tirar um safio ou um par grande. Ok? Então, era isso que eu vos queria transmitir. O que significa? A ação, o mínimo, o mínimo da ação, neste caso vamos falar de 100 a 200 gramas, para simplificar, o mínimo, é que ela precisa pelo menos das 100 gramas para armar a cana. Precisa pelo menos das 100 gramas para armar. E as 200 será o limite com que podemos pescar com relativa facilidade, sem problemas, com medos de partir a cana. Claro que se estamos a pescar no limite, sabemos que estamos no limite, não vamos abusar, porque sabemos que estamos no limite, como em tudo. É uma dúvida muito comum, os pescadores confundem muitas vezes a ação com a resistência da cana, o que não tem nada a ver. A ação é o peso ideal para tirar o máximo proveito no lançamento de uma cana, e a resistência é uma coisa completamente à parte. Isso eu farei outro vídeo para vos dar umas dicas sobre identificar a resistência de uma cana. Pronto, ficou passada a mensagem que eu vos queria passar. Espero que tenham percebido, espero que tenham ajudado sinceramente, porque há muita confusão, muitas dúvidas neste aspecto. Mandem-vos as vossas perguntas, qualquer dúvida que tenham, qualquer comentário que queiram fazer. Onde eu vos puder ajudar, estou cá para isso, ok? Força, pescadores!